FALENTURA! 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 Pelo contrário, lá no Rio foi um nem passeio. É, exatamente. É tão simples, né? Eu digo, o Flávio não chegou. Não passe, né? Eu digo, não passe, hein? Eu já falei. Ele tem 198. Então, vai ficar aí. Não vai tocar pra ele. FALENTURA! Eu falei, pô, vou fazer uns gols e vou parar. Aí os caras falaram, pô, ninguém vai tocar bola pra você aqui. Ninguém te aguenta aqui mais. Então, foi pro nível espontânea pressão, que eu tô iniciando aí na minha carreira. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Um! Dois! Quatro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! 11, Luiz Henrique. Acabe! Acabe! Olá! Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinarem! Uma sobremesa. Ah, ontem. Tô até com uma sobremesa boa. É o... como é que é o nome? Como é que é o nome que vem? O bolinho, como é que é o nome? Petit gâteau de doce de leite. Com sorvete de creme. Ass! Vestir a camisa do Fluminense é? Especial. E um prazer inenarrável. Ah, você gostou do inenarrável. Jogador mais chato do elenco. Mais chato. Pedro Rangel. O meu hoje. Você usa mais, você gosta mais. Você acha que ele vai dar pra você. Calma. Acabou? Acabou? Caraca. Mais ou menos. Porra, na hora se deu as perguntas que você trava assim, sabe? E o mais chato de perturbar mesmo. De no dia a dia encher a paciência de vocês. Samuel Xavier. O cara não fica calado 5 segundos. Eu falei pra ele. Samuel, amanhã você consegue ficar calado. Falou. Deixa comigo. No outro dia eu cheguei e já estava falando. O cara é chato. Chato mesmo. Chato. Já olhou pra alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? Aguarde, por favor. Aqui, compreendo com o reto de Germán. O combate do gol. Tu teve uma ajudinha aí, né, Arias? Ué. E aí Eu vou digitar. Mas como é possível ele até uma ud Dudha? E aí Eu vou digitar. Car interrom enorme. Eu vou digitar. Preg Sow seja shot. � Eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor. Eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor. Eu sou o senhor, eu sou o senhor, eu sou o senhor. Obrigada, meu querido. Ele já disse tudo, né? Ele já disse tudo. Top 5 mais bonito. O Manuel também. O Manuel também.